Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada E eu sei que hoje é dia que eu vou ganhar muitos, muitas perseguições, muitos xingatórios aí Mas não tem problema não, hoje eu vim falar mais uma vez sobre Chico Museu Eu tenho prazer em falar do Chico Museu Porque o Chico Museu faz aquilo que tem certeza que muita gente gostaria de fazer Mas de repente não tem as possibilidades de realizar esse trabalho que ele faz Mas eu admiro muito o Chico Museu por ele realizar esse trabalho tão lindo, tão maravilhoso Mas eu quero dizer o seguinte, eu quero falar hoje do Chico Museu a respeito do um milhão de inscritos Então parece que o Chico Museu agarrou no Salmo 40 que diz assim É, esperei com paciência no Senhor Então gente, agarrou, não chega em um milhão Eu tô ansiosa e você também deve estar ansiosa, né Mas nós sabemos o seguinte, que o Chico Museu pode mudar essa história E começar a ler o Salmo 70, no Salmo 70 diz assim Livra-me, ó Deus, apressa-te, ó Senhor, a ajudar-me, apressa-te Então, porque quando chega nessa hora de você chegar no milhão O que que acontece? Tem pessoas que vai lá que vê que você tá chegando Né, então vai lá e começa Tira a inscrição E tem gente que é capaz de tudo Vai lá e remove a inscrição E o negócio vai demorando Mas eu sei que vai filtrando tudo E no fim das contas consegue chegar a um milhão Se chegar a um milhão é porque Chegou lá porque pessoas do bem tá acompanhando E quer ver o Chico Museu lá Então vamos ler aqui pra você ver como é que é Porque na verdade nós temos muitos amigos Mas nós temos muitos inimigos Por exemplo, então olha bem o que que diz o Salmo 70 Se Chico Museu acredita, eu não sei Mas acontece o seguinte, que diz assim, a pura verdade Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me Sejam humilhados e frustrados Os que procuram tirar minha vida Retrocedam desprezados Os que desejam minha ruína Retrocedam em Nem sei o que lá Os que zombam de mim Mas regozijem-se e alegrem-se em ti Todos os que te buscam Digam sempre os que amam a sua salvação Como Deus é grande Quanto a mim, sou pobre e necessitado Apressa-te, ó Deus Tu és o meu socorro, o meu libertador Então pessoal, é isso aí Porque na verdade é só Deus pra nos libertar Da mão do homem E eu espero ver o mais rápido possível O Chico Museu está aí subindo no pódio da vitória E nós de cá vamos aplaudir, né? Por um milhão de inscritos, né? Porque isso aí não é pra qualquer um São pra pessoas que têm méritos, né? Como ele tem Este é o meu conteúdo de hoje Se você gostou Deixe o seu like Deixe o seu joinha Se inscreva no canal Agora infelizmente se você não gostou Eu lamento Mas ó, eu espero contar com a sua colaboração Beijo, beijos e fique na paz Até Tchau 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 Tchau